Voa, voa, vem Quem não mara vidas festas e faz tão cruel Tem que cruzar um mar em vez do céu Poderia tudo se modificar Se a cuica pode se ronca Mestre, sala, vies e zamba Voa, voa, vem Voa, voa, vem Vem provar-nos o sabor Com tempero de amor Tudo isso com muito calor Eu vou sambar na praça Com amigos ao redor E cantar a vida inteira Vidas festas e faz tão cruel Tem que cruzar um mar em vez do céu Ai 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 Boa geria tudo se modificar Se a cuica pode se ronca Mestre, sala, vies e zamba A voa, voa, vem Voa, voa, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Se faz tão cruel Tem que cruzar um mar em vez do céu Ai, ai, ai Poderia tudo se modificar Se a cuica pudesse roncar Mas três salas viessem zambar Ah, voa, voa, vem Voa, voa, vem, vem Vem, vem Tudo isso com muito calor Muito calor, muito calor Tudo isso com 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 muito calor